Em algumas semanas, o módulo Slim da Agência Espacial do Japão enfrentou problemas no pouso na Lua e acabou ficando de cabeça para baixo. Com isso, a nave foi lançada para investigar o nosso satélite natural e teve que ser desligada para poupar energia. A sonda, então, entrou em hibernação. Ninguém sabia se ela voltaria a funcionar, mas ela acordou. E nove dias depois do pouso, o equipamento voltou a funcionar e começou a trabalhar, surpreendendo a equipe da missão. E durante a comunicação curta com a agência, inclusive, o módulo lunar japonês conseguiu até enviar fotos da Lua. Agora, ele está sendo esfriado e se prepara para tentar um contato novamente com mais descobertas. E assim a gente espera que essa sonda ainda continue trabalhando depois de se despertar. A gente sabe que a gente acorda meio preguiçoso às vezes, mas que a sonda comece a trabalhar logo, afinal de contas. Nem era esperado que ela continuasse, já está continuando. Então, que essas duas sondas na Lua que tiveram esses probleminhas, a japonesa e agora a sonda americana, a sonda privada dos Estados Unidos, que consigam continuar trabalhando por lá. Nos Andes peruanos, uma descoberta arqueológica revela um pouco mais das maravilhas que existem na região e que podem desafiar o que sabemos sobre a história antiga. No caso, estamos falando de uma formação de mais de 4.700 anos mais velha do que as pirâmides do Egito. Então, antiga mesmo, hein? Vamos aos detalhes. Como se fosse uma viagem espetacular ao passado, pesquisadores fizeram uma descoberta arqueológica que está reescrevendo a história da arquitetura antiga nas Américas. Mais precisamente, a descoberta aconteceu nos Andes peruanos, onde num sítio chamado Calactuma, no vale de Cajamarca, foram desenterrados megálitos impressionantes, formando uma das praças circulares mais antigas já encontradas, tratando de 4.750 anos atrás. Essa estrutura, com 18 metros de diâmetro e paredes concêntricas de pedras megalíticas, colocadas verticalmente, é uma revelação. O mais fascinante é que ela é mais antiga do que as pirâmides do Egito, conhecidas por todos nós, e contemporânea de Stonehenge, tendo também um ar de espaço sagrado. Por décadas, este local capturou a imaginação de arqueólogos, mas apenas recentemente foi possível escavar e realizar a datação por radiocarbono, revelando uma antiguidade que seria do período pré-cerâmico Tardil. Isso coloca a estrutura entre os primeiros exemplos de arquitetura megalítica monumental nas Américas, uma testemunha de uma era de grandes transformações socioeconômicas. Ontem nós falamos aqui do começo da nossa série de reportagens especiais sobre construções históricas e com alto grau de inovação. E o primeiro tema desse especial, Mega Projetos, como a gente batizou, foi a Palma Jumeira, Ilha Artificial de Dubai. As matérias vão ao ar sempre de terças e quintas-feiras, e o próximo tema, o de amanhã, portanto, é o Lincoln Tunnel, nos Estados Unidos, um túnel importante ali que liga Nova York à Nova Jersey. Só que de ontem para hoje, saiu uma notícia com a cara dessa série. E a gente, claro, incluiu, né? Estamos falando de uma criação arquitetônica colossal e futurista que está surgindo no deserto da Arábia Saudita. Com 170 quilômetros de extensão, ela é uma cidade que promete mudar o que sabemos sobre urbanismo. Além de design inovador, a ideia inclui a capacidade para 9 milhões de habitantes. Isso tudo é impressionante. Agora, vamos ver cenas que reforçam a magnitude desse trabalho. Acompanhe. Na Arábia Saudita, um projeto sem precedentes está tomando forma, conhecido como The Line, ou A Linha. Esta mega construção, comparável em escala à muralha da China, se estende por 170 quilômetros no deserto, oferecendo uma visão de cidade futurista. De início, muita gente desconfiou se a ideia sairia realmente do papel. Mas o progresso visível agora, assegura que The Line está a caminho de se tornar realidade. No plano dos responsáveis, dentre eles, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, está a ter espaço para cerca de 9 milhões de pessoas em uma estrutura espelhada que, além dos 170 quilômetros de comprimento, tem 500 metros de altura e 200 metros de largura. Tudo faz parte do ambicioso projeto NEON, que tem como objetivo reinventar a economia saudita e transformar o país em um destino turístico global. Apesar dos desafios práticos, preocupações com direitos humanos e impactos ecológicos, a construção de The Line avança, com a primeira fase prevista para conclusão em 2030.